Até onde vão suas orações? Podcast com o pastor Darcy Pereira. Bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família amada. Texto para nossa reflexão. De nuvens te encobriste para que não passe a nossa oração. Lamentações 3, 44. A situação do povo de Judá e de Jerusalém era de dar dó. Ninguém tinha piedade daquele povo em face da sua idolatria, em face da sua desobediência a Deus. Preste bem atenção no que o profeta Jeremias escreveu. De nuvens te encobriste para que não passe a nossa oração. Você já orou e sentiu como se o céu fosse de bronze? Preciso contar uma história que ouvi de um irmão. Naquela época eu era pastor da igreja do bairro São Bernardo, hoje Igreja Aliança. Um irmão que nos visitava contou-nos o seguinte. O zelador da sua igreja estava no sótão do templo fazendo limpeza. Após terminar a limpeza, o seu pastor lhe perguntou, encontrou alguma coisa diferente? A resposta do zelador foi a seguinte. Encontrei teias de aranha, algumas telhas quebradas e muitas orações agarradas no telhado. O pastor riu. No entanto, a observação do zelador tinha muito a ser considerada acerca das orações agarradas ao telhado. E assim mesmo, há muitas orações que não passam do teto. São orações feitas por irmãos que não têm fé e desprovidas de um coração puro. Pensemos bem nisso do pastor que lhes quer bem, Darcy Pereira, Congregação Esperança e Igreja Presbiteriana do Jardim Licínia, Campinas, São Paulo.